Música Geralmente eu gosto muito de chegar em uma parede sem ter a menor ideia do que eu vou fazer. E a música é o combustível para a minha imaginação, para o que eu vou fazer. Então eu escolho a música exatamente pelo clima que eu quero passar ou sentir na hora. De quando eu acho que eu tinha, sei lá, 10 anos que eu queria ser piloto de avião, mas eu não tinha disciplina suficiente pra isso. Eu só fui encontrar disciplina quando eu me dediquei ao trabalho, em arte. E fui me encontrando, fui estudar e fui. Eu acho que o grafite é uma palavra que quase que significa liberdade, sem limites, sem... Quase que atemporal, você pode até dizer que ela morre rápido, floresce rápido. E o Capitão América, se depender de mim, vai ser músico ou então atleta? Advogado não, polícia, Deus me livre. É tudo raça de vampiro que corre da cruz, pega o alho, crucifixo e um frasco de água venta. Quem é da rua tá ligado, sabe que o diabo atenta. Somos tupis. Se grafite for pecado, Deus que me perdoe. Se grafite for pecado, Deus que me perdoe. Se grafite for pecado, Deus que me perdoe. Obrigado.